Os irmãos Lumière apresentaram o cinematógrafo em Paris, pois menos de um ano depois, em uma farmácia aqui na Rua da Praia, os porto-alegrenses conheceram o invento que colocava as imagens, até então congeladas nas fotografias, em movimento na tela. Começava aqui a Cinelândia porto-alegrense. Não havia televisão, queria ver uma imagem em movimento, queria ver um cinejornal só na sala de cinema. Nós íamos ao cinema e para entrar no cinema você tinha que estar de casaco e gravata. A história dos cinemas de rua no Rio Grande do Sul. Documentário produzido em conjunto com as emissoras parceiras da TVE. Neste domingo, 10 da noite.